Música 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 Nesses águas eu navego sobre o antigo dia ainda me acabo Música Bebo, balsamudo, ego, logano de pico O malte, dorso, magro, logano e o vento O íntimo do ogro, o íntimo nafrago O vento, o largo e o escarro Música Se me acusam, eu lego quase sempre cinco Só se me roubado, dormindo, perigo Cuidado por mim, posso fazer estrago A marca, o tipo, a louco, a face do inimigo A letra desse jogo é algo muito vago Às vezes eu me ligo, às vezes consigo agarrar Um trago Nessas águas eu navego sobre o antigo dia 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 Nessas águas eu navego Nessas águas eu navego sobre o antigo dia 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 Nessas águas eu navego sobre o antigo dia